Galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo Hoje a gente tá aqui com mais uma partidinha de Battlelands E hoje a gente tá com um novo modo Que é solo Ou seja É, só uma pessoa Não diga! Mas um novo modo É corrida do suprimento Vai cair um monte de drop no céu Você vai ter que ir lá, você cai como louco Lá pra pegar os troços É isso, cara, é isso Pegar os loot, só loot E hoje meu celularzinho que tá aqui comigo Vai fazer um trabalho Aquele trabalho, aquela mitagem É mesmo, é? Eu vou cair aqui, no ice cream Ice cream, eu confio Mas vamos lá Eu sei que aqui eu já joguei umas partidinhas Só pra ver como é Eu sei que aqui tem perto de um drop Ali ó, já tem um drop ali Eu vou tentar pegar, galerinha Vamos pegar, vamos pegar É, acho que tá dando boa Beleza, vamos coletar o dropzinho aqui De boa, madeirão, beleza Ó, vem uma fama, né? A gente já tá acostumado com forma Famação mais cara, olha isso Eu tô, 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 sei lá, galera Eu não tô Hoje eu tô muito Muito Sei lá Tá Só fica quieto e vamos pro vídeo, vai Ó, a gente já tem um drop aqui, beleza Vamos pegar esse drop Opa, uma menina Ah, o cara aqui, velho O cara, não Uma, uma, uma vacina Vai, 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 vai Caramba, vai uma vacina, meu Ô, caramba Nossa, nossa Vamos lá Pega mais esse Chudim, 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 chudim Pega o mini, pega o mini aqui Mini, chudim Vamos lá, vamos lá Ó, assim já tá de ruim Ninguém tá de boa Já de boa A gente vai parar por aqui Tem uma graminha aqui que eu sei Que eu já joguei Pode ter esse cara, né Os caras aí vaciam Ai, toma, 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 toma Toma, toma Toma seu ruim Toma seu ruim Toma Caramba, galerinha É que eu fico olhando pra câmera E pra meu celular, entendeu Então, então Então tá ruim Eu tenho esse Esse delay aí Vamos lá, vamos lá Ó, galerinha Aqui tem um drop Ou seja Vai dar muito ruim Porque eu vou tentar Ele vai chegar Ó, o cara já tá ali O cara já tá ali Ó, já tá Aí, meu Pra que que você faz isso? Pra que que você me atira, meu? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não O cara ficou com cinco de vida Cinco de vida Cinco de vida Por que que você não morreu? Você ficou com cinco de vida Eu não entendo, galerinha Eu não entendo como os caras Faz três, quatro kills O máximo que eu faço é dois No máximo No máximo, meu Não entendo O cara é muito pro player Ou não sei, sei lá, cara Não sei, velho Quando ele pega todos esses consumíveis A gente vem Quando você pode pegar Sei lá, cara Os caras é muito pro player Eu não Eu não sou, não Eu preciso melhorar muito Mas, ó A gente chegou em Não sei de posição Mas beleza A gente já tá preparado pra ação Que nosso celularzinho aqui Vai fazer Uma mitagem Concentração 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 Vamos lá Eu vou cair no mesmo local O ice cream O ice cream vai dar bom E aqui que eu vou fazer mesmo Como eu sou um vidente, né Já vai ter um drop aqui Não vai um drop não Mas vai ter aquele baúzinho, né Como eu falei Que eu vou fazer Eu vou conseguir pegar Claramente, né Porque ninguém vai roubar meu loot Ninguém vai fazer isso Porque os caras são parceirinhos mesmo E aí eu falo Ah, não É o ice cream Ixi, mano Não, deixa o cara O cara é gente boa O cara é gente firme Deixa o cara Deixa o cara Mas tá bom Ó, a gente já ganhou Já pegou ele, ó Esse kit médico Não tem vida Vamos pegar esse shieldinho Vamos pegar essa bala aqui Tá de boa, tá de boa, tá de boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá De boa Opa Toma cuidado com esses caras Esses caras que ficam na grama aí Ô, galerinha É horrível, meu Esses caras que ficam na grama É uma porcaria Ó, ó, ó Vai vir alguém pra me atacar Tenho certeza Mas beleza Agora sim a gente tá com uma fama, né Agora não é mais a Scar Eu acho que eu preferia a Scar Acho que aquela Deve dar mais dano também Mas beleza, ó Aqui não tem o drop É que a gente morreu da última vez, né Como um burro Como um noob Como um que não sabe jogar Mas beleza Ó, a estratégia vai ser o seguinte Eu tô indo pro lado, pro outro Entendeu? Agora eu parei atrás de uma árvore Por quê? Porque eu sou bundão Agora a gente tá indo de novo Mas a estratégia é o seguinte Eu vou Eu vou Deixa os caras se matar Deixa os caras tretar Deixa, deixa, deixa os caras Olha Eu quero ganhar um jogo Não quero fazer mais kill Entendeu? Se eu tivesse Com a vontade de fazer mais kill Não faria Não, não faria Eu ia tentar matar os caras Eu ia morrer miseravelmente Claro, todas as vezes Ó Só tem 10 restantes Então tá de boa Tá de boa, tá de boa Vamos celularzinho Boa celularzinho Boa celularzinho Boa celularzinho Isso mesmo Eu e meu celular, cara Eu e meu celular A gente tem uma conexão incrível Entendeu? Não tem Não, não Vamos celularzinho Sai da safe aí, ó Vamos, vamos Toma Maluco Se o cara vier que ele vai tomar Mas ele vai tomar uma escarzada Que escar não É fã Cara, que burro, meu Tô confundindo com a outra partida Se tivesse uma minigun agora Maluco Ia ser muito bom Ah, eu esqueci de falar pra vocês Aqui eu tenho um escudinho ali Aquele escudinho em reserva Eu acho que se a gente apertar A gente fica meio que Um escudo em reserva, né? Mas beleza, ó Três caras, né? Vamos dropzinho Duelo, duelo, galerinha Galerinha, eu vou pegar aqui Vou pegar o drop Porque eu quero ulti melhor Ah, o cara tá ali O cara tá ali O cara tá ali O cara tá ali Ah, o cara tá ali O cara tá ali mesmo Pum, pum Peraí Eu venci? Corri esse Eu jurava que eu tinha perdido Eu dei 75 de dano no cara Maluco O que eu fiz? Eu dei 75 de dano Eu já tinha levado um dano Aquele dano em passeio O que eu fiz? O cara tá ali Eu não sei, galera Mas beleza Eu só, tá vendo? Eu me tem, né? Falou Até mais Muito obrigado por ter assistido